Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro CFC 1 Minuto do Ano! 2021 está cheio de novidades e uma delas é que o sistema CFC-CRCs, Conselho Federal e Conselhos Regionais de Contabilidade, completará 75 anos de existência. O sistema foi criado pelo Decreto-Lei 9295, assinado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, no dia 27 de maio de 1946. E ao longo de todos esses anos, o sistema cresceu e mostrou sua força e importante contribuição para o crescimento e desenvolvimento econômico do país. Será um ano de comemorações e homenagens a todos que fizeram e fazem parte dessa trajetória de grandes conquistas. Vem muita coisa boa por aí e você não pode perder. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Um excelente 2021 para todos nós. A gente se vê. Tchau!